Fora! Fora Bolsonaro! 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 Fora, fora! Vem só agora pra cá! Depois de 20 dias! Depois de 19 dias, vem pra cá pra lá! Hein? Falta de respeito, minha sociedade não conhece! Não! Não liga pela cá! Falta de respeito! Vagabundo! Vagabundo! Fora Bolsonaro! Fora! Não pegamos nem por longe! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora! Seu fascista! Fora Bolsonaro! 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 Fora Bolsonaro Seu crapo, crapo, fascista, fascista, fora, fora Bolsonaro, seu fascista, seu racista, já é notita.